É isso aí galera, arco-íris bonito demais pessoal, uma chuvinha bacana aqui agora galera Eita, começou a chover aqui, certo? Então valeu pessoal, valeu aí, olha o sol ali como é que tá galera Tá chovendo aqui galera, muito bonito, né? Bonito mesmo galera, é isso aí, arco-íris aqui muito bonito Vamos que vamos, ó, ele tá aqui na galera, ó, o arco-íris na verdade ele tá bem próximo aqui, entendeu? Tá vendo, ó, que ele já veio pra cá, ele tá aqui bem próximo, ó, certo? Daqui de onde eu tô pra lá, dá aqui uns 50 metros, ó E aqui também galera, ó, aqui perto do pé de Oiticica aqui, ó, certo? Ele tá aqui bem próximo aqui, ó, o arco-íris, ó, tá acabando, ó, certo? Tá bem circular aqui, beleza? Então valeu galera, esse foi mais um vídeo aí, certo? Ih galera, o milho ali tá bonito, não tá? Beleza? O milho ali tá bonito É verdade, nessa época aqui do... Nessa época aqui, é muito bonito Ó, vou mostrar aqui pra vocês, o milho Ó galera, o milho aí, ó Oi! Oi! Pessoal, o que tem aqui debaixo do joal galera Tá vendo? Um tio, pessoal Aqui Não se conhece como o Tejo Outro chama de tio E aí se eu for ali pra frente, pessoal Ele vai Fugir, né? Mas olha só galera Que resiste bacana Eu era doido pra pegar um, resiste Num bicho desse, galera Certo? Infelizmente, pessoal O pessoal aqui ainda Mata um bichinho desse, né? E come, né? Só lembrando Que esses bichos aqui Próximo Ó galera, ele vai embora Ó galera Só lembrando que esses bichos aqui Próximo na cidade, galera Ó, corre, ó Certo? Ele pulou dentro da água ali, galera Você vira, pessoal Ó Foi embora Certo? Como eu tava falando, pessoal Ele veio comer aqui esse joal, eu acho, sabe? Entendeu? Eu tava agora aqui Ele não tava aqui Beleza? Então é o seguinte É Esses bichos aqui Próximo na cidade, pessoal Eles comem carnícias também, né? E aí eles Ficam muito No cemitério, né? Comendo o resto de cadastro lá, né? Cemitério Isso é o que o pessoal fala Tá certo, galera? Então aí foi o registro aí do Tiu, né? Aqui a gente conhece como Tejo Beleza, galera? Galera, aqui tá bonito, pessoal Tá bonito demais aqui, ó Ó galera, tudo verdinho Aqui é o milho Muito bonito, pessoal Ali tá aquele pau de lago, ó Bem alto Um urubu voando E até pegar até um urubu, galera Voando, ó É isso aí, galera Tá bonito pra chover, pessoal Entendeu? Bonito pra chover Pessoal Ó esse pássaro aí, ó Esse pássaro que tá cantando aí, ó Ó Aqui é mais conhecido como Tisil Entendeu? Ele tá ali no pau de lagoa Vou tentar resistir ele Ver se eu consigo, só Ó Ele tá aqui, ó Certo? Ver se eu consigo resistir ele Galera, e aqui a gente usa também, ó É o pé de joar Pra guardar esses canos, ó Entendeu? Que fica Fica na roça Que ninguém mexe, graças a Deus, só Aqui tem os aspressor Tem umas aspressor aqui Que eu fiz também, ó Esse ali, ó Essas aspressor eu fiz Depois eu vou fazer até o tutorial Eu disse que eu ia fazer Não fiz ainda, sabe? Porque agora não tem como fazer É Ó, galera Isso é um rolinho branco, sabe? E esse aqui é o galo de campina Mas é muito difícil de pegar eles assim, sabe? Ó Então, galera Eu vou fazer o tutorial depois Desse aspressor aqui, ó Entendeu? Esse aqui que tá com exatamente É com esse tampão Foi o que fiz Certo? Depois eu vou postar aí no canal, galera Se Deus quiser Ok, galera? Então aqui eu tô aqui debaixo do joar, galera Ele é muito grosso E aí a gente pode colocar, né? Esses canos aqui, ó Aqui eles É O que acontece aqui É que alguns Algumas formigas, né? Mais conhecidos como formigão Aqui Vou mostrar pra vocês aqui, ó É a única coisa que vem pra dentro deles, né? Certo? Alguns insetos Quando só usam no verão mesmo Deixa eu mostrar pra vocês, galera Ó A única coisa que fica Essas formigas ali, a dona As formigas aqui são pretas Elas mordem muito, sabe? É uma coisa que pode entrar nesses canos aí Mas é muito bom, sabe? Como o joar aqui é forte Você pode colocar Não vai prejudicar ele de maneira alguma, entendeu? O joar, sabe? Então é muito bom